Olá, eu sou o Newton e finalmente estou com a internet de volta, né? Então vamos voltar à atividade do YouTube. Lembrando, com esses dias sem postar vídeo, o canal pode dar alcance, com certeza. Eu preciso da ajuda de vocês, com certeza. Quanto mais vocês interagirem, comentarem, curtirem, falarem qualquer coisa, mandar a gente entrar para se inscrever no canal também, melhor aí para a gente, tá? Para correr atrás desse tempo perdido. Infelizmente não tenho culpa disso, tá? Minha internet... E é isso. Enfim, quer ganhar mais troféu? Quer aprender a jogar? Esse vídeo aqui hoje, vou pegar uma partida que eu joguei, que vai ser um exemplo muito bom para vocês, tá? Que é um exemplo de partida que eu não jogo da maneira que eu joguei, né? Mas é um exemplo do que você tem que ser, de qual adaptável você tem que ser dentro do X-Infinity, né? Para ter uma chance de vitória maior, né? Porque se você se acostumar a fazer sempre a mesma play, sempre jogar do mesmo jeito e tudo mais, vai ter uma hora que você não vai ter a carta, vai ter uma hora que vai faltar um monte de coisa para você fazer, né? A play que você está acostumado a fazer e você vai perder porque você só sabe fazer aquilo, né? Quer dizer, você não vai perder, mas você tem uma chance de perder maior, porque você não sabe, você não soube se adaptar às cartas que chegaram para você. Então, vou mostrar para vocês, tá? Foi uma partida que eu joguei muito agressivo, eu não costumo jogar agressivo, porém eu vi que as cartas que eu peguei desde o primeiro round, a primeira coisa que eu pensei era, vou ter que jogar agressivo desde o começo. E aí eu vou explicar o porquê e tudo mais, enfim, mas lembrando, já deixa seu likezão e vamos lá. Beleza, só lembrando de você deixar o likezão aí, se não deixar o likezão eu vou ficar chateado, tá? Então, dá o like e vamos conversar aqui. Primeira coisa que eu vi nesse time é as costinhas da planta. As costinhas da planta aqui, eu não posso jogar a carta do meu peixe nem um pouco, senão eu vou dar tanta brecha para esse cara jogar, vocês não têm noção, gente. A aqua stock é uma carta, assim, que quando você tem um peixe você tem que tomar muito, muito cuidado, tá? É, na hora de jogar contra essa plantinha aqui. E uma coisa que eu vi também, ela tem 504 de vida, 504 de vida é um tanto razoável. Outra coisa que eu vi, shrimp, shrimpnator, né? Shrimpnator. Esse bicho aqui, ele vai aniquilar a minha besta, entendeu? Ele vai simplesmente sumir com a minha besta. Eu pensei, ok, a partir do segundo round já tem a chance de eu perder a minha besta, então vamos ver o que eu vou ter que fazer. E aí eu já olhei, tem o Terminator no final e tudo mais, eu tô acostumada a jogar contra o Terminator, tá? Eu acho que eu vou fazer um videozinho para vocês sobre como counterar o Terminator, porque é muito importante, né? É muito importante, tem muita gente que tem dificuldade, então eu acho que vale a pena, assim, eu fazer esse videozão para vocês, hein? Vamos lá, família. Vamos ver as cartas que chegaram para mim. Beleza. Já vou mostrar aqui para vocês. Falei para vocês, aquilo tudo que eu vi, ó, eu tenho quatro cartas aqui. Eu posso esquivar e matar ele no segundo. Posso muito bem fazer isso. Porém, 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 é nada garante que no segundo round ele não vai usar o shrimpnator dele em cima de mim. Então eu pensei, cara, por mais que eu tenha essas cartas aqui, vou aproveitar que eu já tenho um combo legal de cartas, vou atacar essa planta, aproveitar que ela tem a vida, o 59, né? Que seria esses 504 aqui. Então, vou falar, vou atacar, vou atacar. E já vi também que eu tenho uma quantidade legalzinha aqui para proteger minha planta, né? Então eu pensei, cara, vou começar dando dano na planta do cara, até porque ele também tem a Quetail. A Quetail é um rabinho que se eu acertar ele com carta de besta, ele vai puxar a carta. Então, eu acho que a chance... Tinha chance dele jogar a Quetail agora no começo, mas a chance maior era a partir do segundo round a minha besta fazer o... Deixar de ser útil, entendeu? A minha besta passar a ser inútil. Então eu pensei, cara, tem que aproveitar a minha besta. Foi o que eu fiz. Por isso eu joguei tão agressivo assim, ó. Já joguei as três energias, joguei tudo aqui, torci para gritar, mas não gritou. Isso aqui é importante, né? Ah, você matou o cara porque gritou. Não, nem matei o cara, mas deixei o cara perto disso. E olha só o que eu pensei. Beleza, ele vai subir escudo agora, porém, ele não tem muita carta de escudo. O cara não tem tanta carta de escudo, então o que eu vou fazer? Posso arriscar a matéria de novo? E aí tem a chance de ele só esquipar essa plantinha. Se ele esquipar essa plantinha, fazer o quê, né? Não posso fazer nada em relação a isso. Só aproveito que uma carta matou. E eu pensei, ok, se eu dar um ataque com a minha planta nesse peixe dele aqui, vai ser muito bom. Porque aí eu vou dar um daninho legal nele e, além de tudo, eu também tiro a Risky Fish dele, né? Então ele pode ter uma dificuldade para matar a minha planta aqui. Porque assim que essa planta morrer, a maior preocupação dele deixa de ser minha besta, tá? A maior preocupação dele deixa de ser minha besta e passa a ser minha plantinha. Porque agora o time dele não tem tanta vantagem, assim, tanta carta para matar a minha planta, né? Tá certo, tem a Barb Strike, tem a Allergic Reaction ali, dá um combo legal para matar a minha plantinha. Porém, a minha plantinha vai ficar viva se eu fizer ela ficar, né? Eu tenho a Pump, que eu tenho a Hot Bud. E aí eu ia dar muito trabalho para o cara com a minha plantinha até ela morrer. Então, ele tinha as possibilidades. Entregar a planta, tentar fazer a planta sobreviver, tentar matar a minha besta que eu já achei que ela ia morrer ali agora, né? Então, né? E eu pensei, se a minha besta realmente for morrer, eu acho que ela entra em Last Stand. Por isso eu joguei uma Revenge Arrow aqui com ele, né? Outra coisa que eu não fiz, não ataquei com o meu peixe. Por quê? Porque eu não queria dar energia para ele lá com o Stock nem a pau, galera. Nem a pau. E aí, vamos lá. Joguei a besta e eu joguei uma Hot Bud. Isso, joguei uma Hot Bud também. Ele subiu muito escudo. Não eram Pumpkins, por não serem Pumpkins. É... Por não serem Pumpkins, meio que tanto faz, entendeu? Eu já sabia, eu tinha uma chance maior de matar ele. Não que eu sabia, mas eu tinha uma chance maior de conseguir matar ele. Ó, o que eu fiz aqui? Entreguei minha besta. Entreguei minha besta ao destino e joguei um Cactus. E olha só, eu acho que esse cara perdeu o jogo aqui. Se você olhar a mão dele, ele tem uma carta para me dar o Back Door, né? Mas ele não consegue me matar. Porém, ele tem muita energia e ele tem muita carta para jogar com o Terminator ainda. Se ele tivesse vindo em cima da minha planta com tudo, a minha planta não atacaria esse peixe. Será que ele acha que eu ia esquipar? Também tem essa possibilidade, porque eu tinha pouca energia, já tinha levado a planta dele, era bem provável que eu queria esquipar. Mas, 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 é uma coisa que você... Aquilo que eu falo para vocês, não adianta jogar o jogo no automático. Não adianta jogar o jogo no automático. Você tem que tentar compreender o que seu oponente vai fazer. Ele tentou me compreender. Ah, ele tem pouca energia, ele já matou a planta, ele tem muita chance de querer esquipar. E eu pensei, eu acho que ele vai achar que eu vou esquipar. Então, eu vou atacar uma vez aqui com a minha planta. Eu sei que ele tem muita energia, eu sei que se ele quiser ele pode matar a minha plantinha do jeito que ela está. Mas, já que ele, já que tem essa possibilidade também, talvez, quem sabe eu entro em Last Stand, eu jogo um Cactus aqui. No próximo, eu vou ter três cartinhas ali do meu peixe, não vai ser eficiente e tal, mas eu joguei assim bem, foi bem um risco que eu quis correr, né? E aquilo, entrei na mente do cara. Quando eu fiz isso aqui, eu ganhei o jogo. Quando eu fiz isso aqui, eu ganhei o jogo. Eu só precisava de duas energias, se eu não me engano, para matar esse peixe aqui com o meu. E pronto, não tinha jogado com a planta até agora, economizei a carta do peixe, vou em cima desse Shrimpinator, ele não vai fazer nada na minha besta. E olha só, vai sobrar um Terminator contra três Axies. E o que ele vai fazer? Nada. Ele não vai fazer nada. A essa altura do campeonato aqui, ele perdeu. E ele já soube que ele perdeu, ele tinha muita energia. Eu acho que ele pensou em jogar muito com o Terminator no final e não sei o quê. E olha aqui, ó, dei mais trabalho ainda para o cara. Sabia que ele não ia ter tanta carta de dano assim, comecei a jogar em cima da planta. Subisco, essa partida aqui eu acho que foi em live, viu galera? Essa partida aqui foi em live, tá? Falando nisso, live todos os dias às nove horas da noite. Talvez no domingo eu não entre ao vivo tanto assim, mas eu vou tentar também, tá? Enfim, duas cartas de dano ali e tudo mais. Eu já sabia que ela não ia ter tanta eficiência assim para me dar um dano se eu subisse muito escudo. Foi o que eu quis arriscar. Joguei a Pumpkin para tirar o stun, entrei com a Vegetal Bite, roubei uma energia dele e já era. Tenho quatro cartas da besta. Se eu quiser eu já mato ele agora, se eu não me engano. Ou então eu só posso esquipar de novo e juntar mais energia, ó. Pronto. Agora eu ganhei o jogo. E essa... Ixi, peraí. Nossa família, desculpa esse som aí, tá? É porque eu vou começar uma consultoria agora. Mas enfim, essa parte aqui o jogo já está a ganho, tá? Vou acelerar. Eu vou pegar essa parte aqui para fazer outro vídeo só sobre como jogar contra o Terminator. E é isso. E aí a gente ganhou o joguinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando, sempre deixa o like. Sempre interage com os vídeos. Agora que a gente ficou um tempo sem postar, o YouTube reduziu o nosso alcance. Então eu preciso aí do help de vocês e colem nas lives. Se você quiser marcar uma consultoria comigo, me chama no Telegram, no Discord e no Instagram. Preferencialmente no Discord. Mas qualquer rede que você me chamar eu vou te responder também, tá? Papai, amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui. E eu esqueci de pausar o vídeo. Pera. Foi.